Gravar. Silêncio. Minhas continuões de movimento. Ação. Minha polifália, que vinha para aqui. A mim goste, me damos em mim, mimim da escola, mimim da escola. Que ela é o que? 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 Que a mão é a direita. Olhe um peixe. Lá sim tem medo de tomar guia. Ok, vai. Vamos lá. Põe logo. Sementinho. Ok. Lá sim tem que começar a gravar. Ação. Muita para que parte. Sim. Muita para que parte. Ação. Ação. Minha. Minha! Minha. 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 Eu vou pensar isso. Oi. Oi. É que sei que oi. Oi oi tan na pene. Oi oi tan na pene. Oi oi tan na pene. É um pute. Tan tan pute. Quatorze anos. Quatorze anos? Quatorze anos de vergonha. De cozer. De cozer. O que tu vai dizer que botei na barriga? É menino? Ah, é menino. Botei em coisa da menino. Por isso que não sei limpo, me pedi apoio. Quando vou te dizer, menino? Vou para te apoio. Que que iria me conta? É que eu tinha conta que é a minha que te pôr conta. A minha que te pôr conta. Pronto. O toste é direito. Que te respeito.